Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle. Links na descrição. Fala meus jovens, aqui é o Bahamut e sejam bem vindos a primeira temporada de busca aos lápis em busca dos 5 mil benditos lápis. Tá Bahamut, o que você está pensando? Pra que você precisa disso agora? Simples, é porque hoje é quinta-feira e praticamente amanhã já sai o novo banner que eu estou querendo muito, que é do PeopleChoice. Onde a galera escolheu e tal, e você vai ter mais informações assistindo o vídeo anterior que eu postei hoje mais cedo. Então você vai ter um pouco mais de informação sobre isso. A questão é, eu não tenho lápis, eu tenho perguntas, porque eu quero fazer o novo vídeo de perguntas e respostas. Mas eu não tenho os benditos lápis pra fazer a invocação, o que eu gosto de mostrar. Meus vídeos de pools praticamente, de dropar item, dropar unidades. Praticamente eu consigo 5 mil lápis, faço um vídeo de perguntas e respostas. Sempre foi assim. A questão é, eu tenho as perguntas, tenho um banner bom pra chegar, mas não tenho 5 mil lápis. Então praticamente vocês vão ver vídeos da minha busca implacável pelos 5 mil lápis. Então automaticamente, se eu já tenho 5 mil lápis, quando terminar essa temporada, vamos direto ao vídeo. Do perguntas e respostas, beleza. Tá me dando muito calor aqui, que eu faço uma gambiarra pra gravar e tá me dando muito calor. Aí, 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 vamos lá. Então eu tenho, tá pegando 60 de energia que tá fazendo esse evento do, do Type Zero. Mas o foco é, como eu vou pegar os lápis? Os lápis eu vou ter que pegar refazendo todas as missões que eu deixei de completar. E vocês vão ver isso ao vivo. A minha busca pelo, é, por esses 5 mil lápis, que vai ser um bagulho complicado. Bem, então vamos ver aqui. Opa. Opa, já temos um monte aqui já. Tigrão em grão, a galinha enche o papo e eu preciso muito disso aqui. Use My Heart of Equip. Nossa, quem tem essa habilidade, Fera? Peraí. Aqui, vamos no Chrome. Cadê, cadê, cadê? Não, eu não quero, eu não quero, não. Não, eu quero. Ah! Obrigado. É. Mirror. Mirror. É. Morf Equip. O que que é isso aí? Tá, é uma habilidade. Tá. Quem tem? Ah, o Laswell. Ah, o Laswell tem. Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer? Beleza, próximo. Só que, na minha equipe. Eu vou pegar qualquer... Eu vou sem personagem mesmo. Por enquanto. Aqui, a questão é... O menino é fácil de derrubar, então eu vou... Só precaução. Eu vou... Cadê o... Cadê, cadê, cadê? O que é que a mão dura é achar esse cara. Aqui. E... Só precaução, eu vou pegar o Imperial. Se, de repente, der alguma merda, eu tenho que me defender. Eu preciso ter a MR dele, do Imperial, e do... Eu tenho que melhorar. Cadê a Réfia? Cadê? Eu preciso da minha Réfia. Nessa equipe. Nessa equipe bagunçada. Caraca. Ai, mano. Tá muito bagunçado isso aqui. Eu acho que eu já passei por ela e eu tô bobeando. Peraí. Achei. Aham. Davulado aquela em unit bosta. Evoluir TMR é um bom objetivo. Mas aqui, em busca do 5K, depois... Eu posso até renomear agora, ó. Caça. Ao 5K. Deixa eu ver se vai. Não, não vai. Caçar. 5K. Será que vai? Caçar 5K. Beleza. Então, vamos lá. Beleza. Cadê? É pra ele ter? Tem. Pronto. Agora o resto... Eu acho que eu peguei o personagem errado. Mas tudo bem. O GD pegou o X-Death, mas eu preciso fazer... Evoluir o TMR dele. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto. Agora só... Tundaga na galera, pra poder aliviar a minha vida. Cara, eu tô precisando muito de atacante desse evento do People's Choice. Porque praticamente... Praticamente... Eu só tenho... O... O Bard's. Eu acho que eu só tenho o Bard's de atacante. De magia, agora eu tenho o Imperial... E o X-Death. O X-Death tem 4 X-Death. Então, tá complicado. Pronto. Obrigado, obrigado, hein. Muito bonitinho, ó. A Rafe Abraçando o Chocobo. Muito bonitinho. Usar o item... Usar o Limite. Caraca, ele vai me obrigar a usar o item e usar o Limite. Vou pegar essa aqui que ninguém usa mesmo. Não, na verdade eu vou usar ninguém. Não, pra ficar facilita um pouco a minha vida. Tá, beleza. O objetivo dessa temporada, pra assim dizer... Eu vou tentar fazer algo de 15 minutos de vídeo... Pera aí. Pra mim não me perder. É... Tá, vai dar os 7 minutos de vídeo. Tomamos aqui. Provavelmente tem a edição tal, vai diminuir um pouco. Mas... Praticamente eu vou tentar fazer isso. Uns 15 minutos de vídeo... Nessa jornada... E eu acho que ainda vou editar algumas batalhas. Tipo, ah, eu fiz o objetivo... E tá. Ou vou deixar o gameplay mesmo, aí qualquer coisa... Algumas perguntas... Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Ou sei que de repente alguma pergunta... Que... Provavelmente eu não vou aplicar no... No... Perguntas e respostas. De repente alguma pergunta que ficar por fora... Eu... Posso pegar e responder aqui pra vocês. Aqui de boa. Era... TMR... Ó, se eu também tiver dúvida... Vem aqui no Missions... Ah, usar o item. Tá. A gordura é usar o item. Pera aí. Ai, chocolate. Ah, beleza. Vamos ver esse aqui que tem bastante. Pronto. Agora tem M.E. É... O limite tem que fazer todo mundo atacar num único carinha. E o Bartz... O bom do Bartz é o seguinte... No... E quando você evolui... O LB dele... O... Aí... Quando você evolui o LB do Bartz... É... Ele enche rapidinho... O limite. Então... Aí a gente vem aqui, ó. Pronto. Agora deixa tudo no automático. Deixa tudo no automático e deixa o massacre acontecer. Pra não ficar um buraco no vídeo. Aí eu vou ter essa interação. Vou querer fazer essa interação com vocês. Tem que se tem alguma dúvida, alguma coisa parecida. Ah, e outra coisa. O... O... O canal aí tá chegando aos 500 inscritos, né? Eu esperava, sinceramente. Ah. Ooooooo... Obrigado, hein, vivo. Fez uma participação muito especial. Então, tipo... Tô chegando aos 500 inscritos. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá assistindo. Todo mundo que tá compartilhando. Pessoal que sugere que gosta... Ou só do... Vídeo breve exos. Ou só do Indivulgando. Que, digamos assim, é... O quadro que realmente... Eu quero mais focar no canal. São jogos independentes. E... Também tem o Sandoo de Off-Long Play. Que possui qualquer gameplay aleatória. Mas a galera tá curtindo muito o Gameplay Jogo Java. Que não tem muito no YouTube. Tem uma galera mais antiga que curte isso. Então é legal. É... É prazeroso ver... Esse retorno feedback da galera. E... Como uma promessa, por assim dizer. É... A primeira rede social do canal. Vocês mesmos que vão desbloquear. Ou seja... Canal chegando a 500 inscritos. Eu posso abrir uma conta no Twitter. E se caso abrir uma conta no Twitter. Nesse meio tempo que eu tô gravando. É... Se eu chegar a 500 inscritos nesse meio tempo que eu tô gravando. De repente eu posso mesmo interagir com a galera aqui. Selecionar pergunta. Tal. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo aqui. Dentro dos 15 minutos. 15, 20 minutos. Sei lá. De gameplay. E... Vai ser muito legal isso. Vai ser muito legal essa interação. Então, vocês que vão desbloquear. Essa conquista pro canal. De 500 inscritos. O... Uma conta no Twitter. Ah, mas o Barmoso já podia ter criado. Então. Pra mim criar uma conta no Twitter. Tem que ter uma interação maior das pessoas. Então. É igual Facebook. Pra mim criar uma conta no Facebook. Seria melhor ter mais inscritos. Ter mais interação. Ter mais assunto. Porque eu não sou uma pessoa que publica muito. Em rede social. Então. Eu sou reputado. Eu não publico na verdade. Se eu compartilho o que alguém publica. Então... É um jeito. De ficar mexendo com frequência. Essas redes sociais. Tá mais o Twitter. O Twitter nunca mexi. Nem pessoalmente. Eu tenho uma conta no Twitter. Vou abrir uma conta do Twitter. Exclusivamente pro canal. Então. Vai ser legal. Vocês vão desbloquear isso. Eu posso responder as perguntas de vocês. Aqui. Ao vivo. E usar cura. E usar o limite bust. Ah. Usar o limite e usar cura. É... É... A cura. Eu acho que a Heft já tem cura no primeiro level. Deixa eu ver aqui. Não. Magia. Estona. Cur. Tem. Tem. Primeira habilidade dela. Tá. Não vou deixar ele porinho. Não. Quer ver só? Eu vou colocar... Vou pegar uma TMR aqui. Um... 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Vai ser até... Vai ser mais legal ainda. Caraca. Meu óculos acabou de cair. É... Vai ser mais legal ainda. Vocês... Vão dizer... É... Qual será o quinto integrante da equipe cada rodada. Entendeu? Vamos supor. Agora eu vou deixar o... Agora eu vou deixar o... Lesswell por enquanto. Porque é de missão. Mas você pode escolher o quinto elemento. E vou deixar também o nome da pessoa que escolheu. Falar ó. Fulano que escolheu. O escrito fulano que escolheu. Vou deixar esse aí por enquanto. E com o esper que ele vai equipar. O esper eu vou deixar tudo bagunçado mesmo. Porque é pra missão. Então... Essas primeiras missões é tudo fácil. Então meus personagens estão tudo level alto. E o esper não vai incomodar tanto. Não vai ser tão essencial agora. É... Qual que é na missão? Memória no limite e... Ah. Cure. Então vamos usar. Cura. 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 Cura você mesmo. Rife. E agora tu precisou todo mundo agrida. Todo mundo parta pro ataque. Derruba esse desviado. Boa. Pronto. Aí pra finalizar. Eu boto o Bartz pra tretar. Limite, Bartz. Boa, garoto. Aí fez errado. Era... É outro botão. É, vai tá acabando já. É isso que eu tô vendo aqui. Provavelmente esse primeiro vai ser curto. Mas eu vou... Pois eu vou pegar um cronômetro por fora. E vou conseguir ver melhor. E aí. e também subiu e outra parte completa que legal e bem então vou ficando por aqui mesmo aí você já sabe como é que eu vou fazer os próximos episódios mas também aceito sugestões beleza e vou dar se win a tá isso aqui tem que ser com lá se eu ver mesmo usando mágica e sem continue a de boa de boa eu tenho que derrubar ela usando mágica eu vou pegar uma amiguinha que manja de mágica que do mal a beleza pula vai pra treta não 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 na já já cagou tudo já eu não acredito nisso eu não caguei tudo para uma jogada Que cagada Esqueci que com a nova atualização Se você deixou o automático Se você termina uma rodada Com o automático ligado Quando você formar outra rodada Ele também vai continuar ligado Até você desligar Ai, caçamba Não, beleza É eu rodar usando mágica E usar outra qualidade Se o jogo deixar Cadê? Aqui Sem necessidade de gastar 100 de energia de novo Ai, caçamba Tá, eu vou sem ninguém mesmo Eu sou hardcore Tá, pula Eu acho que eu desliguei o automático Desliguei, que legal Então, você utilizar Esse E antes de atacar Eu vou querer que o Império Ele use esse aqui, ó Eu espero que Ah, se bem que eu acho que com o ataque do dedo Lá, sua Ele vai conseguir Aí Com o ataque dele Ele vai conseguir já derrubar ela Ai, eu só uso a magia do Império Para o jogo entender Que quem deu o último ataque Para derrubar foi Foi ele Não foi Foi ele E não foi ele Então, vamos ver como é que vai ficar essa bagunça Aí Quero só o caos Boa Tá, tá, tá Pula o sininho Pula o sininho Tchau, tchau, tchau Aquela musiquinha só Tantan Oh, o Golden Egg Pronto Missão completa Missão completa Seu cara Missão completa Fera Boa Opa Ótimo Evoluído Zidane E ótimo Completamos o lugar Até que enfim Beleza, então Vou ficando por aqui Ah, duas explosões Legal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo